E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec. Que celular que é esse aqui, Ciro? Ciro, que celular que é esse? Você tem que tá bonito, hein, senhor? Esse aqui é o Redmi Note 12, jovens. Olha só. Redmi Note 12 HyperOS, tá? Hoje eu vou trazer uma dica muito top pra você que tem no RAM, pra você que tá no Note 12, no Note 12 5G, no Note 11 eu acredito que também não tenha, no Redmi Note 12S eu acredito que não tenha, alguns aparelhos aí eu acredito que não tenha isso. Que é o quê? É esse menuzinho aqui, ó, menuzinho de configurações. Olha só que top, tá? É o menu de atalhos pra você ativar aí no solo RAM, tá? Então já desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos chegar nesses 40k. Tá faltando 2 mil inscritos só, gente. Você conhece aí o canal, gostou do conteúdo, indica o canal, compartilha os vídeos. Vamos fazer esse canal chegar nos 50k. Eu não quero mais 40k, não. Eu quero 50k, eu sou burricido, eu quero é isso agora, tá? Bom, então vamos lá. Jovens, é o seguinte. Celulares low RAM da Xiaomi, a Xiaomi começa a capar um monte de coisa. Isso aí é fato consumado, não tem jeito de voltar atrás, tá? Então, o que que acontece? Muitos dos low RAM não tem o menuzinho de atalho, tá? Esse menuzinho aqui, ó, certo? Como é que você vai ativar esse menu? Gente, é tão simples. Eu vou deixar um aplicativo aí na descrição, tá? Você vai simplesmente pegar... Vamos abrir aqui. Você simplesmente vai pegar este aplicativo, botão de atalho e vai atualizar ele, tá? Instalar ele, porque ele não está instalado. Você vai simplesmente instalar ele, tá? Instalou o aplicativo? Você vai vir até as configurações. Você vai vir até configurações adicionais e ele vai aparecer aqui, ó, acesso rápido, tá? Você vai clicar e aqui você vai poder fazer as configurações do jeito que você quiser, tá? Aqui você pode colocar a área personalizada, ó, você pode chegar de mais pra frente, ó, certo? Olha só, ele vai ficar mais pra frente aqui, ó, certo? Aqui você pode adicionar, mudar os menus. Então, por exemplo, eu vou segurar aqui, ó, vou levar lá pra cima e bloquear a tela, tá? Então, eu tenho aqui, ó, captura, menu, início e bloquear a tela. Então, eu vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, você pode clicar e escolher outro atalho, tá? Então, vamos supor que eu quero aqui, ó, lanterna. Então, eu vou deixar a lanterna aqui. Captura de tela, eu vou substituir por limpar cache, tá? E vou deixar assim, então, beleza. Agora, ó, quando você clicar aqui, ó, ó, clicou aqui, olha só. Vou ativar aqui a lanterna, ativou a lanterna lá, ó, aqui, ó. Ativou a lanterna, vou clicar nele aqui de novo, vou desligar a lanterna, vou limpar o cache, ó. Limpou, tá vendo? Também posso usar pra bloquear a tela. Então, menosinho simples, mas que não vem, mas que você consegue estar instalando. Segurando ele aqui, ó, você pode mover ele pra onde você quiser. Ah, eu quero mover pra uma área da minha tela que não tem nada, tá? Então, você consegue mover ele, ó, pra onde você quiser. Inclusive, pro lado que você quiser, tá vendo? Jovens, é sensacional esse menuzinho aqui, tá? Muita gente não usa porque não sabe que dá pra instalar, beleza? Então, fica aí o videozinho aí pra vocês instalarem esse menuzinho. Ah, Ciro, mas o meu celular já veio. Beleza, jovens, muito celular já vem com esse menu. Inclusive, esse menuzinho é velho na MIUI que vocês não têm ideia. Ele existe desde a MIUI 7.5, tá? Só que, o que que tá acontecendo? Tem muitos aparelhos novos que estão vindo sem esse menu. E é só você fazer a instalação do aplicativo, sem root, sem bootload desbloqueado, sem nada. Você pode simplesmente instalar e usar. Fechou? Bom, jovens, então é isso aí. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau!